e lembra do lembrem do lembrem lembram do cala a boca lembram lembra confundir as vezes dá um branco assim vocês lembram do fogo no rabo que tava no dia do Michael Jackson hoje tá pior vai ter danças Titi hoje se machucou sempre 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 gente eles vão estudar tá sabendo muito hein Titi ele tá dizendo que isso é a coreografia da Anitta faz aí não vira pra cá tá igual né gente Titi acabou de chegar aqui em casa e ele foi lá na dona ótica para consertar óculos dele muito obrigada sou muito grata a vocês senão ele ia ter que usar esse aqui ó eu não preciso comentar mais nada né sobre esse óculos aí fica com vocês obrigada na ótica gente olha vou mostrar aqui para vocês o meu resumo e o Titi falou que ele sabe fazer igual olha a gente acha que sim tá muito igual e agora vou tentar aperfeiçoar o resumo dele e depois eu mostro pra vocês se deu certo a gente só ouvi te ver eu não entendi coisas que eu só entendi agora eu te conheci papapapá nossos instrumentos deixa eu mostrar aqui gente eu passei o resumo dele é limpo agora tava assim e aí eu falei que ia tentar consertar mas aí eu acabei fazendo tudo de novo e aí agora ele vai estudar com o resumo e aí e aí e aí